Alô meu Brasil, bom dia meu Brasil, cheio de ego Hoje são 3 de dezembro de 2019 Vou mostrar pra vocês agora um vídeo aqui de 2016 Da era Dilma, da era PT O aumento da carne maior que a inflação Que vocês vão tirar agora A partir disso que vocês estão todos reclamando do aumento da carne agora Desde aquele tempo, quem aprovou Aí medida pra exportar carne pra China Começou com Temer e Dilma Segue o vídeo aí a seguir Mesa farta só se for de alimentos mais em conta No freezer da Maria Lúcia As misturas mais baratas tomaram o lugar das carnes de primeira Eu costumo comprar peito de frango A carne de segunda, que eu gosto de fazer carne de panelas com batata Peixe A carne de porco também é muito saborosa E tem várias opções, porque tem a suan Pode fazer o bife, pode fazer carne de panela Pode fazer assada E a carne moída também, que tem várias opções Com certeza Economiza bastante mesmo Muito Então a gente tem que ter um jogo de cintura O cardápio na casa da dona Orlanda também anda pouco variado Hoje vai ter purê de batata, mandioca frita e frango Está muito caro Então eu vou no básico Eu compro uma sartixa, uma linguiça, uma carne moída, um franguinho E é por aí Então se a gente for comer carne de primeira, carne boa A aposentadoria vai tudo para o açougue Não tem situação de aguentar Não tem jeito E a gente consegue perceber isso aqui no supermercado Até as chamadas e conhecidas carne de segunda estão mais caras O jeito é levar o mais barato para casa É, o patinho mais ou menos está R$ 25, R$ 25,90 Uma coisa assim É carinho, né? Pô, mas está um... está caro Ah, eu peguei uma linguiça toscana Que a gente vai... procura gastar menos É, procurar economizar mais, né? A dona Aparecida pediu um quilo de Acem moído E levou um susto na hora em que viu o preço Tem como não ficar, né, filha? A gente assusta um pouquinho A gente tem que medir o que está no bolso, né? Para depois pegar E está caro mesmo Segundo o IBGE, o patinho e o Acem Subiram mais de 14% nos últimos 12 meses O músculo mais ainda 15,71% Um aumento maior do que o do filé mignon É, hoje em dia, para comer carne nobre Ah, está bem difícil, né? As coisas hoje, tá... Com esse desemprego, essas coisas aí, está bem Meio dia das coisas para poder comer hoje Fica caro, né? As coisas estão caras Apesar que até o arroz está caro Mas o arroz a gente não tem como Agora a carne você pode segurar um pouco, né? E para quem está desempregado então, como Celso Todo dia é difícil, né? Durante a semana a carne de segunda, frango E aquele churrasco do fim de semana? O consumidor já encontrou uma saída Né, Ricardo? O churrasco tem que ser sempre partilhado Cada um traz um pouquinho Cada um traz uma carta de linguiça Outra traz cerveja A gente juntou tudo É que hoje em dia está complicado, né? Cada vez mais caro o preço Então é melhor assim E é até meio bom que junta a família, né? Cada um traz um pouquinho ali E todo mundo reúne junto Mas o difícil mesmo É para quem tem família grande Como a dona Maria Que cozinha para um batalhão Olha, eu compro coxinha de frango Que é mais barato Pernil Aquela linguiça da sadia Bife não Que é muito caro Seis pessoas para comer Tem que levar mais barato Só se for assim mesmo Quem anda comprando frango Está acertando na escolha Em pedaços, por exemplo Subiu bem menos Seis vírgula trinta e oito por cento Então, e com isso A gente vai usando frango A carne moída A carne de porco Peixe Com isso a gente consegue Economizar E comendo bem E todo mundo gosta É saboroso E principalmente É saboroso todos os pratos Então, gente É isso aí Então vamos deixar um pouco O ego de lado Vamos deixar de ser hipócritas Porque o Brasil já vinha sofrendo Muito e muito antes O Brasil já vinha A paz Queremos com o fervor Na guerra Somos causador Porém Se a pátria Mata por um dia O cajada O cajado Queremos com o fervor A paz Mata por um dia Mata por um dia